E uma modalidade diferente tem ganhado a admiração e empenho de alguns picoenses, que é o fisiculturismo. Jovens têm se destacado em diversas competições regionais e nacionais, trazendo medalhas para a cidade. Vamos acompanhar na reportagem de Janaína Costa. As poses fazem parte do esporte. Na hora da competição, servem para o júri decidir quem tem mais definição e menos gordura. Estas são as principais regras do fisiculturismo. Apesar de ser pouco conhecido na região, em Picos, atletas como Melise e Geneilton pegaram gosto. Melise treina há 10 anos, mas só agora resolveu competir. Este ano, ela participou do primeiro campeonato a nível estadual e de cara conseguiu trazer para casa dois troféus. Eu já venho treinando há muito tempo, eu tenho em torno de 11 anos de academia. E eu fui muito bem incentivado por alguns amigos que já vinham competindo. Aí eu fui agora, dia 18 de junho, e subi e mostrei para as pessoas que realmente eu tinha capacidade. Geneilton, mais conhecido por Moreno, se interessou pelo fisiculturismo em 2019 por incentivo da esposa. A primeira competição foi em 2020. Assim como Melise, ele teve bons resultados e hoje vem colecionando títulos. Em 2020 eu pude estrear na categoria Bollie Builder Sênior até 70 quilos. Eu consegui tirar em terceiro lugar e no mesmo dia eu participei do campeonato estadual. Eu consegui ganhar meu primeiro título, que foi campeão da Bollie Builder 70 quilos. De lá para cá eu tenho colecionado títulos. Graças a Deus eu faço meu trabalho, independente do momento difícil. Eu estou ali todo dia treinando, melhorando meu físico. Treinos e dietas restritivas. O corpo é a principal ferramenta dos atletas. O fisiculturismo exige muita dedicação e é claro, muita força. Com essa galera, exercícios leves, nem pensar. Aqui o treino do dia só é pago assim, ó, intenso e com muitos pesos. Picoenses que estão no esporte por amor e contam com a ajuda de parceiros e amigos para competir. Fisiculturismo é algo que é surreal, a gente faz por amor, porque em questões de fins lucrativos a gente só gasta. Entendeu? Não tem ganho de prêmio financeiro nenhum. Pelo contrário, a gente tem muito gasto. Só que a gente gasta fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Melise relata que por ser mulher musculosa e mãe solo, acaba se sentindo menos aceita na sociedade. Mas o preconceito e os desafios não fizeram ela desistir. Sempre tem aquele preconceito de, ah, está muito forte, porque sempre vai existir aquele preconceito, que mulher tem que ser naquele padrão, entendeu? Já no fisiculturismo não, o fisiculturismo foge de todos os padrões que a sociedade exige. Com o apoio da família e dos amigos, o foco agora é competir a nível nacional. Eu pretendo subir outras vezes, em outros campeonatos, trazer mais troféus e também incentivar outras pessoas da nossa cidade a entrar para o fisiculturismo, outras meninas. E para o atual campeão brasileiro de fisiculturismo, a meta é participar de um campeonato internacional. Esses títulos que eu tenho de estadual, eu sempre ganhei vaga para ir para o brasileiro. Aí nesse ano de 2022 eu disse, agora eu estou preparado para ir para um brasileiro. Eu fui, consegui, fui campeão e agora eu e minha equipe a gente já está traçando já o próximo campeonato, que vai ser em julho de 2023, o Mister Universe. Um campeonato a nível internacional.